Fala, galera! Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Meu nome é José Antônio, esse é o canal do Zé da Física. Pessoal, eu sou professor há um tempo e o que a gente faz, nós professores, o que a gente faz em todo início de ano letivo é procurar alguma coisa, alguma metodologia diferente, alguma atividade diferente, para usar ao longo do ano letivo que se inicia. E o que eu vou fazer para vocês aqui é... Eu vou disponibilizar quatro vídeos de metodologias que eu tenho utilizado e que têm tido um resultado satisfatório aqui mesmo no meu canal. De forma gratuita, você não deverá pagar nada para isso, para que a gente possa trocar uma ideia, conversar, e que se você, que assistiu o vídeo, tiver gostado, procure aplicar ao longo do ano em suas turmas. Talvez eu esteja colaborando com você, mesmo sem te conhecer. Todos os vídeos serão disponibilizados como estreia, segunda, terça, quarta e quinta, da próxima semana, dias 3, 4, 5 e 6 de fevereiro de 2020, às 19 horas, como estreia. O que significa isso? Significa que quando você estiver assistindo, eu também irei assistir e você poderá comentar o vídeo, os vídeos, e se for o caso de alguma dúvida, eu respondo lá nos comentários na mesma hora. Caso você não tenha como, às vezes você estará em sala de aula, nesse dia e nesse horário, caso você não tenha como assistir o vídeo no dia da estreia, ele vai ficar aqui mesmo no meu canal no YouTube. Eu gostaria muito que muitos professores assistissem esses vídeos, que é uma forma de tentar melhorar a educação de um modo geral. Então, eu vou pedir para você, se for estudante, compartilhe esse vídeo com um professor ou uma professora. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você for um professor ou uma professora, eu vou pedir para que você colabore. Caso goste da ideia, da iniciativa, compartilhe no seu Twitter, no seu Instagram, no Feed ou nos Stories, no grupo de professores das escolas ou da escola onde você trabalha, no seu status, no seu Facebook, enfim. Quanto mais divulgação tiver, maior vai ser o alcance. Tá certo? Conto com você. Muito obrigado. Se gostou dessa ideia, dessa iniciativa, se gostou dos vídeos, eu peço que se inscreva no meu canal para me ajudar, para me incentivar a continuar fazendo vídeos dessa forma e para que também outros conheçam o meu canal. Tá certo, gente? Muito obrigado. Um abraço. Tchau.